Nós vamos estar dando entrada agora com os jovens, amém? Vamos estar apresentando cada jovem aqui nesta noite E agradecer ao Senhor Jesus Cristo por este primeiro aniversário, amém? Glória a Deus Virem, ajudem a surgir musical pra mim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então, vamos lá? Coração, tá? Glória a Deus Vamos estar apresentando agora Soldados de Jesus E eu quero te chamar primeiro a soldado Acawane Glória a Deus Segunda, Giovana Glória a Deus Outra soldado língua começou tão pequenininha, a Júlia Glória a Deus A sua irmã Isabela Glória a Deus Glória a Deus A nossa coreógrafa já é... Glória a Deus Eu amo os nossos irmãos Glória a Deus Glória a Deus Soldado Lucas Glória a Deus Soldado Luan Glória a Deus Soldado Língua Glória a Deus 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 Eu quero agradeço pela vida de cada um deles, irmãs. Quero chamar também a Maísa. Maria Eduarda. Outra Maria Eduarda, conhecida como Duda. Essa menina feia, porque eu não sei o nome dela, mas eu vou ter que chamar. Samira. E para completar esse tipo de soldados aqui, eu quero convidar à frente a líder deles, japonês, a Adriana. Atenção! Soldados de Cristo! Sim, Senhor! Atenção! Soldados de Cristo! Sim, Senhor! O grupo! Vote-se junto para a igreja do Pai, Senhor! Amém! Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Obrigada, filho! Tua palavra trouxe salvação O desejamento e impunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso tem a dar para os pirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a rede protetiva testou Segurando a espada da mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a rede protetiva testou Segurando a espada da mão Meu músico é de campeão Eu não sei Eu não sei A palavra estou de pé E a palavra eu ganhei na fé Eu te amo ao Senhor Eu te adorei Eu te busquei Quando me reféço sei Com a arma do meu coração Eu te amo ao Senhor Eu te amo ao Senhor Eu te amo ao Senhor Minha fé Minha fé depositei no Senhor Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a rede protetiva testou 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 A coração da justiça No meu coração A coração da justiça No meu coração Mortei os pés Na preparação Do elogê Coisa tem minhas mãos Espada escuro Estou pronto pra lutar Defesa Ataque Não posso vacilar A porta do império Nunca permanecerá Contra a rede Que não vá de morar Eu te amo ao Senhor Na palavra estou de pé E na palavra eu ganhei a fé Eu te amo ao Senhor Eu te adorei Te busquei Quando o dia é verso 6 Tua arma tu causei E com muita precisão Oh, 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 oh Me defendi Reduzi Na palavra estou de pé E na palavra eu ganhei a fé Eu te amo ao Senhor Eu te adorei Te busquei Quando o dia é verso 6 Tua arma tu causei E com muita precisão Oh, oh, oh Me defendi Ataque E com muita precisão Me defendi Eu te amo ao Senhor Bebo Vou te dar uma vez Com certeza Obrigada.